Deslizamentos e inundações continua. As forças de segurança do Rio de Janeiro iniciaram hoje o quarto dia de operações no complexo da Maré, na zona norte da capital fluminense. Agentes do batalhão de operações especiais estiveram nas comunidades Vila dos Pinheiros e Salsimerengue. A região é controlada pela segunda maior facção criminosa do estado. Ao longo da semana, na segunda, terça e quarta-feira, 24 pessoas foram presas nas ações. No horário de Brasília, 6 horas e 33 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Na CBN. Fim de expediente. Oferecimento Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Nossa excelência é cuidar de você. Apresentação, Dan Stuber, José Godói e Luiz Gustavo Medina. Salve, salve, gente. Tudo bem? Boa noite a todos. Hoje é um programa completamente diferente de qualquer outro. Vocês estão me ouvindo bem aí no estúdio ou não? Ninguém está te ouvindo. Eu não sei o que você está falando. Ninguém está me ouvindo nem nada? Não, não. Ninguém te ouve. Você está falando sozinho. Eu não estou aqui também. Não é porque eu fico... Você está falando, você está zoando. Eu não tenho ideia. Eu estou sem dúvida, visto. Você está perfeito. Você está ótimo. Rios, rios. Rios, como é que eu vou abordar? Você está ótimo. Eu estou inseguro porque é um programa completamente diferente de um tema muito diferente, naturalmente. me deixa mais tenso, mas não só isso, porque eu não estou no estúdio. Toda vez que eu não estou no estúdio, eu fico meio solto no espaço. E hoje, para complicar, o convidado está no estúdio. Então, a minha maior preocupação durante o dia ainda é que você fosse bem recebido, acolhido e não se sentisse... Por favor, não tivesse a impressão que eu sou um péssimo anfitrião, que convido para minha casa, mas não estou lá para te receber. Tá bem? Então, eu já te peço desculpas. Desculpa, meu lugar. Eu só queria que eu ia para o estúdio mesmo, porque eu também estava na rua, em trânsito. Aí falaram, não, aparece no vídeo, é melhor faz com o vídeo. Aí eu falei, bom, mas então eu vou ter que ir para o estúdio. Ah, não, mas o Dan não vai estar aqui. Eu falei, tudo bem, eu vou para o estúdio. Cara, e hoje eu tentei voltar para o estúdio, tentei voltar para São Paulo. E teve um acidente numa estrada aqui perto, o que me deixou com receio de acontecer a pior das coisas, que é fazer o programa da estrada, sabe? Ficar preso no carro e tudo mais. Então, resolvi não arriscar. Confiei na tecnologia e espero que ela esteja funcionando. Zé, boa noite. Tudo bem contigo? Fala, Dan. Fala. Boa noite. Boa noite aos ouvintes. Boa noite, Ronaldinho. Boa noite, Júlia, que está na produção hoje. Estamos aí. Vamos ter um longo papo aí sobre o grande assunto dos últimos dias. Só para avisar o nosso ouvinte, o Teco segue fora do programa, ele continua ainda disputando com o Centrão ali, vagas no próximo Cruzeiro do Safadão. O Centrão já pediu o apartamento do Teco, está pedindo também alguma coisa a mais aí que ele ainda não divulgou. Vamos ver. Provavelmente ele vai perder essa cara de braço, mas ele vai insistir mais uma semana, por isso que ele não está aqui hoje com a gente. O convidado, eu falei com o Enio assim rapidinho, você que está nos ouvindo em todos os cantos do mundo nesse momento, falou, Dan, que Enio você está falando? O Eniozico, que é professor especial... Eniozico, qual é a tua formação? Você estudou o quê? Ítico e professor de relações internacionais, mas eu fiz faculdade de filosofia e ciência política e depois eu fiz um mestrado em resolução de conflitos internacionais e paz mundial na American University, em Washington. Eu trabalhei em organizações internacionais, como a Organização dos Estados Americanos lidando com resolução de conflitos, conflitos da Colômbia. Trabalhei no Conselho de Segurança da ONU, que é o órgão mais importante, que lida com questões de guerra e paz. Enfim, dou aula há bastante tempo, falo desses temas no meu canal. Infelizmente, meu assunto, de muitas maneiras, está sempre ligado com guerra. Você é um cara muito ativo na rede social, né? Eu imagino que isso traga todo tipo de gente, claro. Pessoas curiosas, pessoas interessadas, como também pessoas não curiosas, não interessadas, apenas disponíveis para vender suas certezas, né? E num momento como esse, eu acho que elas estão firmes e ativas, pelo que eu tenho visto, né, cara? É, e assim, eu entendo e respeito as pessoas terem opiniões diferentes, mas eu acho engraçado como elas não respeitam a divergência da opinião que elas têm da minha, né? E tudo bem, assim, eu não estou buscando convencer ninguém, eu estou trazendo um olhar, uma análise, um ponto de vista. Jamais acho ou vou achar que a minha análise, ela representa todas as análises ou todos os pontos de vista. Qualquer pessoa que estuda e lida com conhecimento sabe disso. Eu não tenho essa pretensão. Mas muitas dessas pessoas, como você colocou bem, elas têm essa pretensão, elas querem impor a visão delas a mim e eu falo, mas tá bom, eu não, assim, tipo, eu tenho um outro histórico de análise disso diferente, eu lido com esse assunto há muito tempo, então a minha visão vai ser diferente. E tudo bem se você não quer me ouvir, não quer entender uma nova visão, mas é complicado, e ainda mais nesse momento. Nesse momento, as pessoas incorporaram as paixões na sua potência máxima. Muito bom, olha só, vamos dar um giro, e é muito importante que você que está nos ouvindo, você participe, tá? Esse programa só tem sentido com a participação das pessoas, como sempre, hoje ainda mais, você participa, tem o WhatsApp, tá com a Julinha. Julinha, você quer dizer aí no microfone, o WhatsApp? Diga a você, por favor. Vamos lá, boa noite, Dan, boa noite, Zé Godói, boa noite ao Reni, nosso convidado, boa noite aos ouvintes. Vamos lá, Dan, ddd11-9911-9981, só mandar mensagem por lá, que a gente vai colocando as perguntas por aqui, né, Dan? É, é o caminho mais fácil, é o WhatsApp, todo mundo tem, você já salva o seu número, o número da CBN no teu celular. Se você não quiser mandar mensagem pra gente, ou se você mandar depois, você já tem salvo, pra depois, sei lá, mandar mensagem pro Quatro em Campo, Spinafrau Sardenberg, Tirassarro do Milton, enfim, é o canal pra tudo quanto é participação na CBN. O Zé vai estar vendo o Twitter, ou o X, como você preferir, que é o arroba FDE CBN. N, a minha primeira pergunta pra você, antes do pessoal participar, o pessoal que já está participando, mas a gente já vai selecionar, era o que é que esse conflito tem de diferente de todos os outros, os últimos, ou os mais recentes. Eu não sei se você responde isso agora, ou se a gente espera entrar a matéria sobre a guerra, pra situar o que aconteceu hoje. Você não só é convidado, mas agora vai ser rancora também, o que você quer? Eu acho que é bom mostrar a matéria, então, e aí eu venho e contextualizo e explico. Boa, que assim seja, solta a matéria. A nossa repórter, né, Júlia? Quem que tá na linha pra falar com a gente? Bianca Vendramini, aqui de São Paulo, tá acompanhando aí todas as novidades sobre a guerra. Oi, Bianca, boa noite. Oi, Júlia, boa noite. Boa noite também a todos do Fim de Expediente, aos nossos ouvintes. Olha, acabou há 41 minutos, às 6 horas, no horário de Brasília, o prazo estabelecido por Israel pra que os palestinos do norte da faixa de Gaza deixem suas casas e sigam em direção ao sul. Eu acabo de ver aqui na agência Reuters que foram realizados ataques localizados já em Gaza e eles apontam como o primeiro indício de uma mudança para ataques terrestres. Outra atualização é que o número de mortos na região pelos ataques israelenses subiu para 1.900 nesta sexta-feira. Os dados foram atualizados pelo Ministério da Saúde da Palestina neste sétimo dia de conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Diversos corpos de vítimas foram colocados lado a lado em frente ao maior hospital da cidade de Gaza. Essa cena foi registrada na tarde desta sexta-feira, poucos minutos antes do fim do prazo estabelecido por Israel. Nas imagens muito fortes, é possível ver pelo menos 20 corpos cobertos e enfileirados em frente ao hospital. Diversas pessoas ainda se acumulavam ao redor das vítimas. A gente lembra que a faixa de Gaza enfrenta um bloqueio total imposto por Israel desde a última segunda-feira, dois dias após os ataques do grupo terrorista ao país. O fornecimento de comida, eletricidade, combustível e gás foram cortados. Segundo a Organização Mundial de Saúde, os dois principais hospitais no norte de Gaza já estão com seus 760 leitos lotados e ainda falta de medicamentos essenciais e os bancos de sangue estão quase escassos. Nos últimos dias, aumentou a pressão internacional pela criação de corredores humanitários na região. Hoje, o secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou que a situação em Gaza atingiu um novo nível perigoso e reforçou que o direito humanitário internacional deve ser respeitado e mantido. Israel, por sua vez, recusa a criação de corredores humanitários e insiste que Gaza ficará sem água ou energia até que o Hamas libere os reféns capturados. Foram mais de 150 pessoas levadas para a região, controlada pelo grupo terrorista. O número de israelenses mortos no confronto é de 1.300 até agora e somando as vítimas dos dois lados, o número já passa de 3.200 mortos desde sábado. A gente segue acompanhando as atualizações. Eu volto com vocês. Bianca, só um segundo, por favor. Você está aí? Está aí, né? Está no estúdio. Cuida. Bianca, qual é a sua idade? Eu tenho 24. Você já viu, já cobriu algo semelhante? Não, dá. Você, como jornalista, como pessoa interessada, você já viu algo parecido? Olha, as imagens são muito assustadoras e muito fortes, assim. Eu até confesso que eu evito ver o que eu não preciso das imagens que estão sendo divulgadas. É realmente muito assustador e difícil entender a dimensão que vai tomando a cada dia. Sempre parece que pode piorar muito mais. Obrigado, Bianca. Eni, volto para você. Bom, o que a Bianca contou aqui é um pouco do sofrimento de mais civis. Os civis, eles são sempre as vítimas numa guerra. Eles não são os combatentes, eles são as vítimas. Agora, nós temos, talvez, que tentar contextualizar aqui e entender por que isso acontece. E aí, não tem como explicar as ações de Israel sem falar do que é o Hamas. E, infelizmente, muita gente faz uma confusão, uma mistura, propositalmente ou não, entre palestinos e o Hamas. O Hamas é um grupo terrorista que tomou a força ou controle de Gaza que teve um apoio dos palestinos em um momento, mas ele não necessariamente representa todos os palestinos. Confundir o Hamas com os palestinos é o início do problema e da dificuldade de entender o que está acontecendo. Então, essa é uma primeira distinção. Hamas é uma organização terrorista e ele não representa os palestinos. Tem gente do lado que quer defender os palestinos que querem achar que o Hamas é a mesma coisa que os palestinos. E tem gente do lado dos israelenses que generalizam e também classificam todos os palestinos, olham para o Hamas e taxam todos os palestinos dessa forma. Os dois que acham isso estão errados. Então, isso é importante a gente começar entendendo isso. Agora, por que o Hamas faz isso? Porque o fato de ele ser uma organização terrorista faz com que ele sobreviva apenas da violência e da guerra. Organizações terroristas não são partidos políticos. Organizações terroristas não são movimentos sociais. Organizações terroristas não são ideologias políticas pacifistas. Uma organização terrorista tem um único modo de agir. Matar inocentes, matar civis, causar guerra, causar terror. Daí vem a palavra terrorismo, aterrorizar. Então, o Hamas vai buscar essa situação. Ele vai buscar criar tudo isso. Parte da estratégia do Hamas é que aconteça isso. Que Israel seja forçada, colocada num grande dilema, que não tem alternativa a não ser atacar. E aí, mais vítimas palestinas morram. Porque quando eles morrerem, quem é que vai estar ali para dizer, está vendo? Vocês precisam de alguém para guerrear. Vocês precisam de alguém violento que vai defendê-los. E aí o Hamas ganha legitimidade e ganha força. Outra coisa que ele quer fazer com os seus ataques terroristas, e aí há dias atrás, os primeiros ataques que foram feitos contra Israel, o massacre, que aliás, um parênteses, esse é o maior ataque a judeus com o maior número de mortos depois do holocausto. O holocausto foi um genocídio contra o povo judaico, uma das maiores atrocidades que a humanidade já viu. E não falo pelo número de mortos apenas, mas pela maneira como foi sistemático, conduzido. Aliás, depois do holocausto é que surgiu a palavra genocídio, para tentar dar nome a esse tipo de violência. Então, o Hamas comete um ato muito grave, muito forte, e aí Israel, a população israelense, o que o Hamas quer? Que a população israelense chegue num ápice de tolerância, zero contra o Hamas, a ponto de virar e falar assim, eu não quero mais a paz com os palestinos. Então, esse é um outro objetivo do Hamas, estressar os israelenses ao ponto que eles falem, eu não quero a paz, não tem como ter paz com isso que está aí. Então, o Hamas está alcançando todos os seus objetivos. Infelizmente, Israel tem que fazer escolhas muito difíceis, não fazer nada, não ir atrás do Hamas, que tem reféns de israelenses, não só israelenses, gente do mundo todo, ou entrar em Gaza com uma organização terrorista que usa civis como escudo, que se mistura no meio desses civis, desrespeitando totalmente o direito internacional. E a comunidade internacional deve, sim, pressionar Israel e cobrar que Israel respeite o direito internacional, o direito da guerra, mas a comunidade internacional não vai ter legitimidade para pressionar Israel a fazer isso se ela não fizer isso em relação ao Hamas. E aí que começa a parte do problema dessa conversa, que é polêmica, envolve muita emoção. A comunidade internacional não condenou o Hamas. A ONU não classifica o Hamas como uma organização terrorista. O Conselho de Segurança da ONU não saiu da sua reunião dizendo o Hamas, a organização terrorista, e condenamos o Hamas. Então, a comunidade internacional usa regras não claras para os dois lados. Isso faz Israel se sentir, olha, estou sozinho, olha o que aconteceu, ninguém está sequer condenando o Hamas do jeito que tem que ser condenado, e eu tenho que salvar a minha população. E aí está colocada essa situação. Eu quero só fazer um último comentário, e aí a gente abre para a conversa, para tentar chegar em todos os pontos, não vai dar para falar de tudo. O que a Bianca trouxe, explicou que Israel é contra os corredores e tal. Israel tem uma preocupação. que os terroristas do Hamas fujam junto com os civis. Um. Dois. Israel quer pressionar para o Hamas ter que ceder. E se a população palestina se revoltar contra o Hamas e falar, chega, você devolva os reféns, porque isso está fazendo a gente sofrer, é parte da estratégia. Outro problema. Não adianta Israel virar e falar assim, tá bom, vamos criar um corredor humanitário. Por quê? Porque esse corredor humanitário certamente não vai ser para dentro de Israel. Israel não vai receber milhões de palestinos para dentro do seu território, está em guerra, são inimigos, são povos inimigos. Para onde esses refugiados, esses civis inocentes palestinos têm que ir. O Egito precisa querer abrir a sua fronteira. E até então o Egito não quis. Imagina quando a gente teve a guerra da Síria e na guerra da Síria a Europa foi muito cobrada para receber os refugiados que fugiam da guerra da Síria. Muitos na Europa fecharam as portas e falaram, não queremos receber refugiados. Então, o olhar não é só somente sobre Israel. Mas por que o Egito, que é um país árabe, é um país muçulmano, não quer abrir as suas fronteiras para os palestinos? Porque o Egito sabe o que é o Hamas. Um. Dois. O Egito também não quer lidar com um problema dessa escala e dessa magnitude. Então, esse seria o segundo obstáculo. Primeiro, Israel tem que mudar de opinião. Depois, o Egito tem que mudar de opinião. E por fim, e aí eu paro, a gente continua a conversa, é o Hamas. E isso é muito importante para quem está nos ouvindo. O Hamas precisa permitir que a população palestina possa sair. E o Hamas não vai permitir. Porque o Hamas precisa dessa população para continuar usando ela como escudo. Um. Ele já disse, os porta-vozes, eu não estou falando isso como uma análise, eu estou dizendo que o porta-voz do Hamas falou a público. E ele falou, o Hamas não vai deixar que a população, que os palestinos abandonem o seu território, da sua luta pelo seu território, pelo seu espaço. Imagina que se, sei lá, um milhão e meio de palestinos saírem de Gaza e forem para o Egito. No meio de uma guerra, não aguentam mais viver desse jeito. Talvez muitos não vão querer voltar para Gaza. E o Hamas aí perde a razão dele existir. Então, o Hamas também não vai permitir que isso aconteça nesse momento. por isso que as vítimas são os civis palestinos e por isso que essa situação é tão difícil. Não tem uma saída objetiva e simples. Ah, por que não faz isso e está tudo certo? Por isso que é um dilema e é um dilema moral de extrema profundidade, extrema complexidade. Zé, bola sua aí. Reni, obrigado por estar com a gente hoje. seria interessante a gente poder dar uma picotada a mais nas respostas para a gente poder debater mais, para poder ter mais perguntas. A gente está com muita pergunta de ouvinte aqui já, tá? Por favor. O quanto você acha que a questão desse ataque específico está relacionado com a instabilidade política em Israel, que está com várias eleições na sequência, com uma coligação atual bastante esquisita, com elementos muito díspares, um movimento cada vez mais à direita, da direita, uma extrema direita ali muito presente nesse governo. O quanto você acha que essa instabilidade contribuiu, criou uma brecha para que esse ataque fosse possível? Acho que o Hamas entendeu que Israel estava dividido, Israel estava polarizado antes desse ataque, você colocou bem, o governo do Netanyahu tem na sua coalizão dois partidos ultranacionalistas, ultra-religiosos, extremistas, que tem visões, esses dois partidos, tem visões de como se relacionar com os palestinos extremadas, apoiam os assentamentos que são ilegais, que não vão favorecer, que não vão ajudar a criação de um Estado palestino, e eles são um problema e eles colocam mais lenha na fogueira. Então o Hamas olhou para essa divisão interna da sociedade israelense e tirou vantagem desse momento para atacar. Por outro lado, o ataque fez a sociedade israelense ficar unificada. Existe um governo de unidade nacional agora e a oposição se juntou ao Netanyahu e falou assim estamos juntos porque não tem como não estar junto. a discussão não é mais sobre as outras questões. Agora Israel precisa vencer um inimigo, um terrorista, que aliás, só fazer esse parênteses, o Hamas ele se iguala ao Estado Islâmico e isso é uma escala de entendimento do que é a gente lembra do Estado Islâmico, decapitava as pessoas, o nível de violência do Estado Islâmico e o mundo inteiro se mobilizou contra o Estado Islâmico. As ações do Hamas mostraram que ele age da mesma forma que o Estado Islâmico. Reni, chegou aqui pelo Youtube, eu vou botando na área perguntas dos ouvintes, tá? Maurício de Paula Soares Guimarães, perdão, quem financia o Hamas e Israel não sabia das armas em poder do Hamas? Acho que sabia das armas, mas acho que não, acho que há muita dúvida, né? Que se junta um pouco com a pergunta do Zé, né? Há teorias de que teria existido de alguma maneira ter alguma facilitação para que pudesse se reforçar um lado do atual governo de Israel, enfim, são teorias da conspiração que surgem aos montes, ainda mais nos dias de hoje. Mas vamos se concentrar pelo menos na primeira pergunta dele, quem financia o Hamas? E eu gostaria de te perguntar sobre o que você falou, como é possível e por que não caracterizam o Hamas como grupo terrorista? Olha, quem financia o Hamas são três países em níveis diferentes. O maior financiador de todos é o Irã. Existe uma grande discussão nesse momento, investigações estão sendo feitas, quanto que o Irã contribuiu para o ataque. E não contribuiu com o dinheiro. O dinheiro já vem do Irã, as armas já vêm do Irã, mas contribuiu com a organização, o planejamento. Tem uma reportagem que saiu no Wall Street Journal, de um jornalista, um jornalismo investigativo e descobriu que, na verdade, tivemos reuniões secretas entre Hezbollah, que é uma outra organização terrorista sediada no Líbano, que é financiada pelo Irã, treinada pelo Irã, a Guarda Revolucionária iraniana, Hamas e Jihad Palestina, que é uma outra organização terrorista palestina que está também em Gaza. Eles se reuniram a cada duas semanas e planejaram isso. desde abril. O Hamas veio a público e disse que está sendo planejado isso há dois anos, esse ataque. Esse dinheiro vem do Irã. O Irã é a maior interessado, é um inimigo de Israel e está participando, está ativamente ligado com o que aconteceu. Qual que era a sua segunda pergunta? Por que o mundo não caracteriza o Hamas como terrorista, pelo menos de maneira oficial, por exemplo, através da ONU? porque a ONU é um órgão político e o que é um órgão político? Eu gosto de você, Dan, ser meu amigo, então nós somos aliados, eu te ajudo. Qual é a diferença de um órgão político para um órgão jurídico? Um juiz, ele tem que aplicar a lei para todo mundo, independente dos amigos dele, independente da política dele. Política seja aliado, política seja ideologia, ou seja, o que ele acredita no pessoal. A ONU não é um órgão jurídico, ela é um órgão político, ela funciona na base das alianças, das jogadas políticas. E aí tem muitos países que fazem uma pressão, um lobby, e a ONU não consegue, então, chegar a uma decisão final de classificar o Hamas como um grupo terrorista. Isso aconteceu com o Estado Islâmico e com a Al-Qaeda, porque esses dois não estavam associados a nenhum outro país. A Al-Qaeda virou inimigo de todo mundo, o Estado Islâmico nem se fala. E o Hamas não, ele conseguiu construir alianças políticas. Eu falei do Irã, que financia, mas tem outros dois, o Qatar e a Turquia também financiam o Irã, o Hamas. Então, o que acontece? Com alianças políticas, você consegue brecar a ação da ONU, que é uma instituição puramente política. O Conselho de Segurança é um órgão político. E aí a gente sabe como que funciona a política. E eu não estou... E não é uma... É uma crítica à política, mas é a natureza da política. A política é sobre ideologia, sobre visões de mundo, e sobre aliados, sobre amigos. Cada um defende o seu lado. E isso não é imparcial, isso não é... Não é interpretar a lei e aplicá-la. Eu acho que a gente tem que ir para o Repórter CBN agora, e aí depois a gente volta depois do intervalo com o Rene. Vamos fazer isso e depois a gente dá um giro em todas as perguntas. Tem muita pergunta realmente, principalmente pelo WhatsApp, daí a Julinha entra falando. Vamos então. Repórter CBN, intervalo já voltou. Obrigado, Rene. Está ótimo. Obrigado. Repórter CBN Sexta-feira, 13 de outubro de 2023, a ONG Human Rights Watch acusou o Israel de usar munições de fósforo branco nas operações militares na faixa de Gaza e no Líbano. A autoridade palestina também já havia feito a mesma acusação um dia antes. O fósforo branco é uma substância altamente combustível que gera uma densa fumaça branca e pode ser usada para criar barreiras visuais durante a movimentação das tropas. A fumaça é tóxica e sufoca as vítimas. Em contato com a pele, provoca queimaduras. O uso em áreas civis é considerado crime de guerra. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, votou hoje pela condenação de mais oito réus pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Moraes propôs penas que variam de 3 a 17 anos de prisão, além do pagamento de 30 milhões de reais por danos morais coletivos. Os processos foram abertos a partir de denúncias da Procuradoria-Geral da República pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Os julgamentos dos acusados de participação nesses ataques golpistas ocorrem no plenário virtual. Neste mesmo modelo, há outro bloco com seis réus em julgamento até a próxima segunda-feira. Para essas ações, o ministro Alexandre de Moraes votou pela condenação de todos os réus com penas que variam de 14 a 17 anos. No horário de Brasília, sete horas e dois minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Na CBN, fim de expediente. Oferecimento, Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Nossa excelência é cuidar de você. A cantora Fafá de Belém é uma das atrações do projeto Aquários que retorna a São Paulo neste sábado. A artista canta acompanhada pela orquestra experimental de repertório em uma apresentação gratuita no Parque do Birapuera. Em entrevista CBN, Fafá comentou sobre a união da música clássica com a música popular. Então, jamais, a música erudita é uma música de elite. Ela é uma música, é a base de tudo. Quando cruzamos olhares com o popular de bom gosto, o popular que é alegre, é feliz também, mas que tem harmonia, que tem melodia, que tem acordes, né? É um sonho. A música erudita é você se deixar levar, se deixar conduzir e sonhar. ela te proporciona um sonho através de acordes que tocam a tua alma e levam por caminhos que cada um trilha sozinho e um acompanhado. Fafá de Belém vai levar ao palco os sucessos de sua carreira com arranjos clássicos. A artista promete também uma homenagem para São Paulo. E a novidade dentro do meu repertório é que eu canto sampa. Eu cantei sampa pela primeira vez em 1976, num espetáculo que faz banho de cheiro. Então, reencontro agora com sampa, numa leitura de orquestra, primeira vez que eu canto, e é o meu repertório. E no final, uma grande homenagem a São Paulo. A orquestra experimental de repertório é regida pelo maestro Roberto Minschuk. A cantora Isis Testa, uma das campeões do The Voice Kids e o coro lírico municipal, também se apresentam na área externa do auditório Ibirapuera. Relembrando, então, o Aquário São Paulo é neste sábado, às cinco e meia da tarde, com entrada franca. O projeto Aquários está de volta a São Paulo. Uma apresentação inesquecível, reunindo música clássica e grandes artistas. A orquestra experimental de repertório, regida pelo maestro Roberto Minschuk, o coro lírico municipal, a campeã do The Voice Kids, Isis Testa, e a grande cantora e compositora Fafá de Belém. Venha curtir com toda a família esta grande festa da música clássica. Dia 14 de outubro, às 17h30, na área externa do auditório do Parque do Ibirapuera. Evento gratuito, sujeito à lotação. O Aquários São Paulo é uma apresentação do Ministério da Cultura e tem a realização do Globo e CBN. O evento conta ainda com a cidade de São Paulo como cidade anfitriã e o governo de São Paulo como estado anfitrião. Patrocínio Master da Fundação Teatro Municipal, patrocínio da Vibra e da Sabesp e apoio do Grupo CCR por meio do Instituto CCR e da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Lei de Incentivo à Cultura, realização, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. Informações agora em São Paulo. Bianca Vendremini. Oi, Bianca. Oi, Júlia. Olha, acompanho agora a situação das estradas que cruzam a capital paulista. Conta ao nosso ouvinte que tem trânsito na Ayrton Senna no sentido interior do quilômetro 26 ao 28. Tem também alguns pontos de trânsito na Castelo Branco por lá do quilômetro 20 ao 27 no sentido interior e também do 20 ao 22 também para quem viaja para o interior do estado. Por fim, eu falo da Dutra. Por lá tem vários pontinhos de trânsito aqui aparecendo para mim. Por exemplo, sentido interior do 230 ao 227. Também do 226, ali nesse ponto é devido a obras, então tem um pouco de trânsito. No 213 ao 212, sentido interior na altura de Guarulhos, tem tráfego intenso ali pela Dutra. No sentido São Paulo também tem um pouco de trânsito na altura de Guarulhos, do 219 ao 220. E também em São José dos Campos na altura do quilômetro 152. Eu sigo acompanhando aqui a situação das rodovias. Júlia. Obrigada, Bianca Vendramini. Rádio CBN ZYB 800 FM 90,5 MHz São Paulo Na internet cbn.com.br Em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN Na CBN Fim de Expediente Caramba, olha só, eu estava fora do ar, eu estava reclamando do intervalo, falando que o intervalo estava muito comprido, Zé. É, porque lotou a minha caixa postal de e-mail, o meu, né, o meu WhatsApp. Vi que estão batendo recorde no YouTube da CBN. Obrigado pela participação de todo mundo. Eu vou pedir para a Julinha dar um giro. Eu sei que tem gente reclamando do Reni, elogiando, 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 e gente reclamando que ele não está dando uma visão também dos palestinos sobre o acontecido. A gente já vai entrar nisso também. Deixa eu dar um giro citando os nomes. Julinha, vai com você, depois o Zé fala do Twitter e a gente volta. Vamos lá, Dan. Tem muitos ouvintes mesmo enviando mensagem. Temos aqui, ó, a Shirley de Oliveira em São Paulo. Nossa, esse tem um nome difícil. Epá, Epá Minondas Bittencourt, Belo Horizonte. Tem também o Fernando de São Paulo, que inclusive queria ler a pergunta dele. Acho que tem um pouco com o que o Dan falou da questão dos palestinos. professor N, o Fernando de São Paulo pergunta, boa noite, a pergunta é simples. Israel não errou em nada com os palestinos? As ações de Israel em territórios ocupados podem ter contribuído aí para o início desse conflito? O conflito que existe entre Israel e os palestinos, ele é muito antigo. Existem erros dos dois lados. Existem erros de Israel, óbvio, mas quem que não tem erros em um conflito? Então, assim, o ponto não é identificar. A gente pode só ficar discutindo o conflito israelense-palestino e qual é a data que nós vamos começar a falar dele e quais episódios nós vamos descrever. São infinitos os episódios. O ponto que no meu entendimento é esse ataque não aconteceu pelos erros passados. a gente pode discutir por que não tem um Estado palestino e atribuir a Israel. Israel tem a sua parcela de culpa, não tem a totalidade da culpa. E, assim, é difícil porque a gente tem que fazer algum recorte do que a gente vai falar. Aconteceu um ataque e eu estou descrevendo esse ataque desse momento. Nós vamos voltar em que ano? Vocês querem voltar em 47? Em 48? em 1920? 3 mil antes de Cristo? É muito complicado, é muito extenso, é muito longo. Quais são os obstáculos para um Estado palestino? São vários. Alguns deles de única e exclusivamente responsabilidade de Israel. Qual? Os assentamentos. Israel tem assentamentos que são colonos israelenses, judeus, que estão ocupando um território que é para ser o território o Estado palestino. Nasce Jordânia. E isso é um grande problema. E isso é alimentado por essa coalizão do Netanyahu de extrema ultranacionalista, religiosa e de extrema direita. Então, esse é um problema. Agora, se você me perguntar a minha análise, é por isso que o Hamas fez o ataque? É por isso que o Hamas existe? Eu vou dizer, numa parcela pequena. Eu não acho que é por isso. Por que eu não acho que é por isso? Porque grupos terroristas, movimentos populistas, ideologias radicais existem em todos os lugares do mundo. O Brasil está dividido polarizado, radicalizado também. Então, assim, o Hamas existe porque ele vai sempre tirar vantagem de qualquer tipo de divergência ou qualquer situação que exista. Ah, mas essa situação que tem na Palestina ela é pior. Ela pode ser pior, mas o Hamas ele vai agir desse jeito. Por exemplo, Israel ocupava e tinha colonos em Gaza. Não sei se as pessoas sabem disso. Israel controlava Gaza e tinha colonos, tinha assentamentos dentro de Gaza, do mesmo jeito que existe na Cisjordânia hoje. Isso existia em Gaza. e aí um dia em 2005 o primeiro ministro de Israel Sharon virou e falou assim nós vamos retirar todo mundo de Gaza. Nós vamos sair de Gaza e vamos entregar totalmente 100% para os palestinos. E foi feito isso. 9 mil judeus foram retirados das suas casas à força porque os judeus não queriam sair. A polícia e o exército de Israel entrou lá e retirou essas pessoas. e entregou para os palestinos. O que aconteceu após a entrega? Hamas tomou o poder e transformou Gaza numa grande base de lançamentos e ataques. O assentamento israelense na Cisjordânia impede o acordo de paz? Impede. Mas é só isso que impede o acordo de paz? Não. Por quê? Imagina que Israel devolva os assentamentos. Teremos a paz? Depende. Se o grupo que estiver negociando a paz for o Hamas não teremos. Por quê? Porque o Hamas tem uma carta de fundação que ele diz eu não reconheço eu não aceito eu jamais permitirei que exista um Estado de Israel. Para existir os dois povos vivendo em paz nós precisamos ter dois Estados. Um de judeus e um de árabes palestinos muçulmanos. Esses dois Estados precisa se chegar num consenso. Uma vez que resolveu a questão do assentamento você precisa lidar com os outros problemas. Qual é o outro problema? Jerusalém. Jerusalém Oriental o lugar mais sagrado do mundo inteiro para todo mundo quase. Tipo não para o Oriente né? Mas é um lugar muito difícil você chegar num acordo. Aí tá bom chegou nesse acordo. Aí tem outro problema. os palestinos que foram embora fugiram nas guerras e querem voltar. Eles vão voltar para onde? Se eles voltarem para dentro de Israel acabou o Estado de Israel. Então não funciona. Aí tá bom resolveu todos esses problemas. Aí tem a questão da segurança de Israel que seria o que? O Estado palestino não pode ser armado. Aí tá bom os palestinos vão aceitar. Percebem tem muitas coisas gente é muito difícil só falar que é a culpa de uma coisa só. Ah Israel deixa os palestinos oprimidos. Tá bom. E o próprio governo dos palestinos? Qual a percepção dos palestinos sobre as suas lideranças? Os palestinos qualquer pesquisa de opinião pública que você fizer na Palestina eles vão dizer o seguinte 70% dentro de Gaza 75% na última que eu vi acha que o Hamas é extremamente corrupto. O Yasser Arafat foi o grande líder da autoridade palestina durante muito tempo ele tinha bilhões escondidos na França. O Mahmoud Abbas que é o líder palestino da Cisjordânia ele não tem legitimidade ele não tem o respeito dos palestinos. Os palestinos tem uma dificuldade de vencer muitos obstáculos para conseguir o seu Estado e não são só os israelenses. Por isso que eu estou dizendo que eu não acho que a culpa da ação do Hamas está só nas ações de Israel. Um dos obstáculos para os palestinos terem um Estado não sei se as pessoas sabem. Quem controlou o Gaza a gente consegue a gente consegue imaginar que eliminar o Hamas eu estou claro fazendo uma suposição nem saberia como poderia facilitar as negociações de paz e a coexistência dos dois povos. Eu diria mais Dan é só para ser muito claro é absolutamente necessário para termos um acordo de paz é necessário que não existam organizações terroristas de um lado. não é suficiente é necessário. Mas é o começo e é o que vai acontecer agora. Israel vai eliminar o Hamas? Vai eliminar o Hamas quer dizer vai fazer de tudo e isso pode demorar muito tempo só que tá bom eliminou o Hamas existe a Jihad Palestina um outro grupo terrorista. Quem disse que depois que o Hamas cair quem vai tomar o poder não é um novo grupo terrorista? Claro porque é também um financiamento procurando para onde financiar as mesmas ideias. Isso é uma ideia o terrorismo é uma ideia e por isso que é tão difícil de matar isso entendeu? E assim as pessoas a opinião pública no geral ela não quer entrar nas nuances ela é movida pelas paixões a gente viu isso acontecer no Brasil isso tá acontecendo nos Estados Unidos na Europa em todos os lugares as pessoas não estão preocupadas elas querem tomar um lado então assim é muito mais fácil para um grupo populista levantar uma bandeira simplista isso acontece do lado de Israel por isso que essa coalizão chegou no poder extremista populista mas acontece do lado palestino também e cada vez mais quanto mais conflito tem quanto mais mortes tem mais fácil é para alguém levantar a mão e falar assim eu tenho a solução vamos acabar com esses safados não importa qual lado você está as pessoas vão falar é isso aí fala Zé ou o pessoal que tem os ouvintes quem quiser Reni estou com muita pergunta aqui de ouvinte no ex-twitter Johnny Mendes George Spencer Evelyn Alan Marco Felipe André Patrícia Benício tem muita pergunta girando em torno desse acontecimento atual que é a história do ultimato dessas últimas 24 horas que acabou de ser noticiado esgotou o prazo e a história da população civil na verdade a gente está falando de um grupo terrorista estamos falando de um estado consolidado que é Israel mas tem uma população gigantesca a densidade demográfica em Gaza é gigante e seria um deslocamento de mais de um milhão de pessoas do norte para o sul que é o que Israel está exigindo em 24 horas porque todo mundo sabe que isso é impossível qual que é qual que é a expectativa de Israel com esse ultimato assim porque ele é impraticável é impossível de se pôr em prática qual que é o objetivo por trás disso o objetivo é que as pessoas entendam a seriedade do problema e que elas realmente se mobilizem independente de ser possível ou não várias pessoas já falaram eu não vou sair da minha casa e ok compreensível mas se elas não saírem da sua casa quando Israel entrar você imagina que isso vai causar mais mortes então assim é uma situação impossível tá bom vamos entrar no campo da hipótese né vira para Israel e fala assim olha você não vai entrar em Gaza não vai porque porque tem civis lá mas como assim como que Israel vai falar não eu não vou atrás dos meus reféns eu não vou responder ao que o Hamas fez porque não tem alternativa né por isso que é um dilema não tem alternativa se entrar você está junto com a população civil não entrar também não é uma opção até porque o Hamas continua atacando Israel então o que faz imagina que você está no lugar e genuinamente você tem que lidar com essa situação se colocando dos dois lados em cada momento qual é a decisão que você toma o mundo não está preocupado porque o mundo não está virando e virando para o Hamas e fala assim desculpa você passou muito do limite nós não queremos saber solte esses reféns agora e aí vira para Israel e fala nós não vamos permitir que você entre lá dentro mas nós vamos te trazer todos os reféns mesmo assim ainda tem uma retaliação a ser feita porque você não vira para alguém que entra na sua casa e mata todo mundo decapita bebês e fala para ele não, não tá bom tipo ele me devolveu os poucos bebês que ele sequestrou e tá tudo certo não, eu ia falar que esse é um ponto bastante interessante porque sem a participação da comunidade internacional me parece que a gente vai ficar para sempre nesse ciclo de violência vai e aí assim é o seguinte como é que o que por que a comunidade internacional não vai fazer nada porque tem muita gente que tá muito feliz com isso um deles é o Irã Israel estava em via de assinar um acordo de paz e normalização com a Arábia Saudita a Arábia Saudita representa o mundo muçulmano islâmico na sua força maior as cidades e os lugares mais sagrados para o islamismo estão na Arábia Saudita a Arábia Saudita não é o maior país islâmico em termos de população mas ela detém os lugares mais sagrados então ela tem um peso imenso o Irã não queria que esse acordo acontecesse quem tá ganhando com essa distração total e a gente só fala desta guerra e não fala mais da outra guerra a Rússia percebe assim é um jogo muito maior a China tem interesse nisso agora tá se posicionando tá numa rota de choque com os Estados Unidos ela quer que o porta-aviões americano fique no Mediterrâneo e não fique no mar do sul da China do lado de Taiwan tem muita gente interessada que isso aconteça e se as pessoas de fora não entenderem a complexidade disso elas estão ajudando causas que não é a causa que elas querem pra ajudar os palestinos precisa haver uma mobilização uma comoção mundial de repúdio de intolerância absoluta e total ao Hamas não adianta virar e ficar falando não porque o Hamas tem uma justificativa pra fazer isso se você tá preocupado com os palestinos não é o Hamas tem que sentar na mesa estirpar o Hamas o mundo todo tem que ter essa clareza e virar e aí falar assim pra Israel nós fizemos essa parte nós não aceitaremos mais nada de errado do seu lado tá bom mesmo assim eu ainda acho que o conflito pode não ser resolvido porque como eu disse expliquei aqui não é só os assentamentos Israel se retira da Cisjordânia resolveu o conflito? não tem vários obstáculos muito complexos a serem superados ainda o Reni tem outras perguntas aqui de ouvinte também tô tentando juntar aqui pra facilitar mas tem duas duas questões acho que são meio casadas que acho que vale a pena se responder uma explicação pra facilidade dos ataques né a gente sempre teve uma impressão de uma super inteligência israelense de uma capacidade enorme de prever o que poderia acontecer isso se mostrou na prática totalmente falacioso acabou não rolando e a outra situação é a situação da carreira do Netanyahu porque também a impressão que dá é de um governante que tá há muito tempo no poder e que na verdade tá nas costas dele um dos maiores fiascos da história de Israel do ponto de vista de defesa né como que você vê essas duas questões né olha primeiro assim foi um fracasso enorme Israel achou que tava segura tem um monte de coisas né tem erros de inteligência tem erros de sistemas de segurança eletrônica de vigilância eletrônica tem erros de defesa tem erros militares tem erros da polícia tem erros políticos e tem erros culturais de uma um acômodo né a sociedade israelense se acomodou e achou que o Iron Dome aquele sistema de baterias de defesa antiaérea era suficiente pra trazer a segurança sociedade israelense achou que tava tudo garantido e tudo protegido e aí vem os erros de inteligência que não preveu não viu não imaginou que isso tava sendo preparado tem os erros dos sistemas eletrônicos tem os erros quanto tempo demorou pro exército chegar nos lugares e aí tem o erro político e o erro político tem a ver com que todo mundo quer condenar em Israel e que é condenável que são os assentamentos e a política dentro da Cisjordânia por quê? porque grande parte das tropas dos soldados israelenses estavam na Cisjordânia e eles estavam lá porque essa coalizão do Netanyahu esses dois ministros esses dois partidos tem essa visão de expansão dentro da Cisjordânia então tem muita coisa acontecendo na Cisjordânia tem muita tensão mas aí todo mundo fala é tá vendo então essa tensão é que causou o Hamas Hamas veio a público e falou eu estou planejando isso há dois anos a coalizão nova do Netanyahu não está aí há dois anos ah não mas Israel está fazendo isso há muito tempo sim mas o Hamas desde 87 ele está atacando Israel do mesmo jeito e se Israel sair dos assentamentos o Hamas vai continuar atacando Israel é só esse outro lado que eu tento trazer porque não é tão simples em virar e falar assim não Israel deu um motivo então está tudo justificado o Hamas ser quem ele é não está e não vai resolver porque não vai resolver o problema e vai continuar uma guerra infinita enquanto existir alguém com um objetivo dessa natureza quanto mais se polariza quanto mais o Hamas age desse jeito mais a sociedade israelense vai ficando estremeada ou vai mais para a direita ou vai mais falando não precisa de força como é que lida com o Hamas então Israel falhou em grande escala e o Netanyahu vai pagar esse preço só que não é agora por que não é agora porque ninguém está pensando nisso está todo mundo recebendo vídeo ainda de bebês decapitados então a sociedade israelense quer segurança e justiça depois que ela encontrar isso ela vai ela vai olhar e vai falar bom Netanyahu está fora só que é imprevisível que vai acontecer na guerra e o Netanyahu já arrumou já conseguiu sobreviver e voltar a cena política israelense algumas vezes eu não gosto de dar uma certeza que ele vai perder porque a guerra pode tomar um rumo assim completamente inesperado Hezbollah pode entrar o Irã pode entrar e se virar uma guerra desse tamanho dessa proporção nessa escala e o Netanyahu se tornar um grande líder na guerra as pessoas vão esquecer do fracasso e das falhas e vão focar nas ações momentâneas dele entende assim é o que eu estou falando não é um lado que eu estou tomando eu estou tentando descrever de uma forma bem didática para que as pessoas entendam raciocínios diferentes do que elas estão acostumadas senão não precisa analisar o conflito ela já tem a opinião formada claro perdão quase te interrompi porque se isso acontecer isso que você descreveu na verdade talvez não tenha fim talvez seja a terceira guerra mundial nessa escala que você colocou então isso é pouquíssimo provável porque o Irã não quer entrar em guerra com Israel não quer ele quer guerra indireta isso ele quer o custo é baixo para ele ele dá alguns milhões centenas talvez de milhões para um grupo que não não são iranianos que vão lá e fazem um trabalho sujo para ele e está tudo bem então a população iraniana não está envolvida o território do Irã não está envolvido os líderes iranianos não estão sofrendo ninguém está pagando o preço disso então para o Irã é bom mas entrar em guerra com Israel é outra história até porque os Estados Unidos vai estar preparado para ajudar Israel e aí é uma guerra de uma outra escala e uma outra proporção e se tiver uma guerra nesse nível contra o Irã os primeiros a perder são os líderes porque eles vão cair os Yatolás o regime revolucionário iraniano vai ser enfraquecido e vai ser derrubado numa guerra dessa então o Irã não quer isso mas existe um caminho onde isso pode acontecer perdão eu só queria realmente Júlia você puder citar os ouvintes todos a gente está chegando ao fim do horário combinado com o professor também para ele poder ter um resto de sexta-feira ainda digno vamos lá tem muitos ouvintes extinguindo temos a Cláudia temos até ouvintes de fora do país aqui tem um ouvinte da Alemanha Francisco tem Marcos enfim muitos ouvintes aqui Brisa comentando e também fazendo mais perguntas aí ao professor sobre esse conflito Dan mano vai dar tempo agora Zé quer citar só os nomes ou por favor vou falar depois quando acabar para não tomar mais tempo mas tem muita gente queria agradecer muito a participação do Reni foi muito elucidativa acho que é impossível agradar todo mundo o Reni pode ficar tranquilo é eu sei a minha intenção não é essa a minha intenção é trazer uma visão diferente obviamente vai ter gente que não vai concordar porque tem a sua opinião e a sua posição com os seus filtros seja ideológico seja o que for eu estou tentando trazer um contra-argumento ou trazer uma perspectiva diferente não dá para abarcar todas todas as perspectivas o ser humano ele tem vieses ele tem ele tem limitações cognitivas de capacidade de colocar todos os possíveis visões que existem e nós não temos tempo para isso também eu agradeço a oportunidade Zé Dan foi um prazer rapidinho fala não é uma pergunta não é rapidinho para quem quiser estender a compreensão da guerra estender a compreensão histórica do que está acontecendo eu acho que é bacana dar referências e você é um cara muito preparado para isso tem o seu canal quer dizer tem as suas redes sociais é uma coisa livro, filme, série que você acha que é bacana das pessoas verem se informarem irem atrás para poder compreender melhor o que está acontecendo e formarem sua própria opinião olha assim livros é difícil tem muitos mas tem um filme que acabou de sair que eu acho interessante que é Golda que conta a história da Golda Meyer e ela foi primeira ministra de Israel num episódio que aconteceu exatamente agora que foi a guerra de 73 a guerra do Yom Kippur e isso acontece no mesmo momento no aniversário da guerra do Yom Kippur então o filme acabou de sair deve estar se não está no cinema ainda tem alguns cinemas devem estar passando mas talvez deva nas plataformas acho que é um filme que vale a pena olhar e aí nas minhas redes eu indico livros indico outras outras fontes e outras coisas quem quiser acompanhar seguir mais ou participar dessa conversa com educação e com calma gente a gente pode discordar você pode trazer seu contra-argumento não me ataque no pessoal ataque meus argumentos não adjetive apenas direcione ao que você quer defender e a gente pode ter um debate saudável eu sou super a favor do debate essa é a minha política minha prática sempre foi e sempre será então convido vocês a continuarem isso nas minhas redes é professor rock rock h-o-c todas as redes sociais youtube instagram tiktok professor rock obrigado eniozico que é com a gente hoje foi um prazer te receber obrigado dan te aguardo em momentos melhores valeu até a próxima valeu até mais vamos pro repórter cbn repórter cbn sexta-feira 13 de outubro de 2023 o ministério da justiça e segurança pública confirmou que irá enviar 45 militares da força nacional ao amazonas para combater as queimadas outros 60 policiais estão envolvidos em operações adicionais no estado o aumento no efetivo foi determinado pelo ministro Flávio Dino pelo terceiro dia consecutivo a capital Manaus amanheceu sob fumaça o efeito das fortes queimadas na região é motivo de preocupação colocou a capital entre as cidades com a pior qualidade do ar no mundo desde o começo do mês foram registrados mais de 2700 focos de queimadas no Amazonas o Brasil vai poder acompanhar neste sábado o eclipse anular do sol nas regiões norte e nordeste será possível ver o eclipse completo o fenômeno ocorre quando a lua se alinha entre a terra e o sol e o diâmetro aparente está menor do que o do sol um eclipse solar só pode ser observado com óculos específicos para visualização do fenômeno filtro especial ou olhando para o reflexo do sol a inflação na Argentina subiu a 12,7% em setembro de acordo com o Instituto de Estatísticas local com a alta indicador teve o maior aumento de toda a América Latina superando o da Venezuela em reação o Banco Central do país elevou a taxa de juros no horário de Brasília sete horas e trinta e cinco minutos repórter CBN as principais notícias do dia a cada meia hora na CBN fim de expediente oferecimento hospital alemão Oswaldo Cruz nossa excelência é cuidar de você Rádio CBN ZYD 800 FM 90,5 MHz São Paulo na internet cbn.com.br em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts CBN A guerra no Oriente Médio refletiu no movimento do aeroporto de Guarulhos em São Paulo enquanto brasileiros retornavam de Israel em um avião da FAB israelenses que estavam na América Latina embarcavam para se apresentar às forças amadas do país em Tel Aviv eram 11h30 da manhã quando o terceiro avião da FAB com brasileiros que estavam em Israel pousou em São Paulo nesta sexta-feira 64 pessoas desembarcaram na base da Força Aérea Brasileira entre os passageiros estavam seis crianças e duas grávidas desde cedo a expectativa de familiares era grande muito ansioso estou aqui me segurando está difícil mas graças a Deus ele está vindo quando o Pedro filho do Charles Jeuda chegou a emoção tomou conta de toda a família aos 17 anos Pedro estudava na cidade de Even Jeuda apesar da dor de deixar amigos no país ele estava feliz por poder abraçar os pais e a irmã novamente um alívio muito grande eu estava sozinho lá aí estava com muito medo mas agora que estou com a minha família estou tranquilo 29 pessoas ficaram em São Paulo as outras 35 seguiram para cidades como Belo Horizonte Uberlândia Rio de Janeiro Goiânia Porto Alegre e Cuiabá antes de chegar ao Brasil o voo parou em Portugal na Europa e no arquipélago de Cabo Verde na África a primeira parada em solo brasileiro foi no Recife deixando 5 passageiros foi na capital pernambucana que o violini estalessandro Borgomanero decidiu fazer uma homenagem à tripulação que o trouxe de volta ao Brasil mas conta que se surpreendeu com o que aconteceu peguei o violino e comecei a tocar a lista de Schindler uma homenagem para agradecer e dediquei isso a toda a tripulação da Força Aérea Brasileira e logo em seguida vem um senhor que estava no voo com a gente que eu vi de vista me abraçando chorando copiosamente dizendo que ele era um sobrevivente do campo de concentração de Treblinka um sobrevivente pessoalmente do campo de concentração dessa tragédia que se repete agora em uma escala menor mas foi o maior banho de sangue em Israel depois do Holocausto então a gente sai de lá alegres de estar aqui mas deixamos nosso coração lá com as pessoas que estão velando seus mortos dos dois lados tem muita gente inocente do outro lado também Alessandro estava num grupo de 40 turistas em Jerusalém ele seguiu com uma esposa para Goiânia em um voo cedido pela Azul que tem auxiliado no transporte desses brasileiros que chegam de Israel a bordo do voo da FAB estava uma equipe médica a postos como conta a médica capitão Fatori nossa equipe estava muito bem preparada inclusive a gente tinha uma UTI aérea montada dentro do avião caso tivesse alguém mais grave como você falou tínhamos duas grávidas a bordo elas evoluíram bem durante o voo porém se fosse necessário a gente tinha equipe material até para realizar o parto lá dentro a psicóloga tenente Nívia também fez um trabalho de apoio aos passageiros a gente estava muito atento muito alinhado o tempo todo para que todo mundo chegasse bem e todos foram correspondendo muito bem por causa da guerra o governo mobilizou seis aeronaves da FAB para repatriação de cidadãos mas a operação só tem trazido brasileiros que estão em território israelense o governo ainda tenta resgatar quem está em áreas de conflito no território palestino mais de 2.700 brasileiros pediram ajuda ao Itamaraty para deixar a zona de guerra pelo menos 22 estão em Gaza na contramão israelenses que moram no Brasil ou países da América Latina estão sendo convocados para reforçar as forças armadas no combate contra o Hamas um avião com pelo menos 170 pessoas decolou de outro ponto do aeroporto internacional de São Paulo em Guarulhos com destino a Tel Aviv no grupo estão convocados pelo governo israelense para ir à guerra turistas que querem voltar ao país de origem e voluntários que desejam ajudar as vítimas o voo especial foi financiado pela comunidade judaica de São Paulo de São Paulo Marcela Lourenzetto na CBN fim de expediente muito bem mais uma vez muito obrigado eu estava lendo aqui as mensagens e realmente a gente está lotado de mensagens eu agradeço mais uma vez ao N ao professor Eniozico Kier você pode continuar seguindo ele pelas redes sociais realmente falta tempo a gente queria às vezes que ele respondesse alguma outra coisa mais rápido mas é difícil dada a complexidade de alguns temas para mim pelo menos elucidou algumas coisas como algumas mensagens que eu recebi muito bacanas falando o mesmo abriu novas janelas de pensamento de difícil compreensão a vastidão de elementos envolvidos nesse conflito Zé quer citar os ouvintes ou quer dar seu comentário vou mandar os ouvintes aqui muita gente também participou está participando pelo ex-twitter que mais Alan Carlos o Mike Costa fala que o programa de hoje é fundamental Johnny Mendes o Júnior o Tom Lilian Cury Helena Chimada Rafael Oliveira Aline Filgueiras Alexandre Paulo Heleno Patrícia Patrícia Franco todo mundo ligado todo mundo mandou perguntas ou elogiou muito e também muita gente questionou alguns pontos de vista acho que é uma acho que o importante eu gostei do que o Reni falou no final assim acho que o legal é que o debate esteja aberto e que seja franco respeitoso e que mesmo as ideias divergentes possam conviver no espaço né no espaço físico no espaço virtual né porque é uma coisa que hoje em dia está cada vez mais impossível a gente falou hoje de manhã do caso do professor Michel Guelman durante essa semana aqui na PUC do Rio que pra mim foi um exemplo assim do absurdo dessa polarização que mistura tudo e já uma polarização que já nasce de outras fontes aqui no Brasil e que já vai parar nesse conflito né internacional e de repente você está vendo estudantes ali acusando um judeu sionista de ser pro-ramaz e isso pra mim é uma coisa incompreensível e é muito maluco como isso depois é reaproveitado pela extrema direita por um bando de políticos deputados gente que foi eleito pelo povo uma coisa maluquíssima e que vão usar isso pra colocar o Michel Guelman com uma calúnia imensa falando que ele tinha declarações pro-ramaz ou seja uma coisa que pode fazer muito mal pra ele pessoalmente pra carreira dele isso assim é uma falta de critério de caráter de ética que me me deixa assim assombrado Dan realmente me deixa assombrado a Mari Brandão concordo com você a Mari Brandão escreve cada programa que eu acho que falta tempo vocês são demais obrigado Mari a gente que te agradece Beatriz Monteiro sugere o livro tornar-se palestina Lina Maruane a letra tá pequenininha não dava pra ler mas muitas muitas mensagens a gente realmente eu adoraria ter discutido com ele isso que você falou Zé mas não dava tempo com a maneira que o Brasil oficialmente e não oficialmente está se relacionando com esses acontecimentos acho que tem muitos aprendizados aí vamos botar uma música Zé vamos botar o som manda bala o som vai curar o mundo e aí professor solta a capivara quem é? esse sol da semana é especial tem uma homenagem aqui ao Rudolf Isley um dos Isley Brothers banda extraordinária dos 60 70 a banda que teve 14 discos entre os 40 mais vendidos da Billboard 14 discos assim é fenomenal a banda então um dos irmãos que o Rudolf mal reu essa semana fiquei em homenagem a ele repete o nome da banda Isley Brothers muito bem agora já vão chegando mensagens que vão mudando um pouquinho o foco do programa se você quiser manter e a gente puder ajudar colaborar compartilhar as dúvidas a gente pode perguntar do que você quiser mas agora já vão chegando mensagens sobre música sobre cultura sobre esporte dicas sim vai ter dicas da semana evidentemente que sim e vamos falar de esporte grande acontecimento do esporte da semana Rebeca Andrade Rebeca e a Simone Biles eu não me lembro isso deve acontecer por aí a gente vê se lá o Messi o Messi o Cristiano Ronaldo nunca mas as duas figuras maiores de um esporte celebrando o esporte a vida e a competição não é Zé? sim com certeza o Messi e o Cristiano Ronaldo não teriam repetido uma cena os dois dançando não rolaria se o Neymar tivesse chegado no nível deles teria mais chance dele com outro jogador estarem numa balada juntos não é demais o Neymar levou uma pipocada ontem você viu isso? levou né o Neymar jogou estava vendo antes de ir para cá peguei um congestionamento gigantesco aqui no Rio achei que se a emenda de feriado estava mais tranquila mas estava vendo antes de sair de casa o Holanda e França né a França estava ganhando de 2 a 0 quando saí de casa dois gols do Mbappé que ficou hoje virou o maior artilheiro da história da seleção francesa e eu estava me perguntando né porque que o Brasil não consegue jogar como a França né porque teoricamente ali o esquema não é muito diferente joga com dois pontas abertas como o Brasil jogou ontem o centroavante centralizado ali também a mesma coisa e no caso era o Griezmann atrás desses três atacantes e a gente não consegue né porque eu acho que um das questões é a questão do Neymar né que não consegue fazer essa função sem que haja um meio campo muito esvaziado né o jogo de ontem era um deserto né o meio campo do Brasil né o Casimiro depois 6 km de distância seu Bruno Guimarães e depois 4 atacantes na frente assim ou seja um buracão uma coisa que a gente como corintiano conhece muito bem né Ah espaço no campo é com a gente mesmo cara Pô o Mano também falou uma coisa que nós já estamos sabendo faz uns 4 anos né assim o time está um pouco separado dentro de campo não é que está separado os caras estão separados divorciados brigados ninguém conversa com ninguém não faz uma tabela o time o time no Corinthians é aquela que o jogador recebe e ele está ninguém encosta ninguém não não vou ajudar esse cara não cara assim porra mas a seleção está um pouco assim também na Copa acho que já era um pouco assim esse esquema de colocar 4 caras na frente mas aí não tem né você coloca 2 jogadores de meio só fica um vazio o time não constrói nada nada é construído fica tudo na dependência de uma jogada individual e aí ontem não rolou a jogada individual aliás a única jogada individual importante foi da Venezuela o que mostra o nível que a gente está é o Soteudo entrou também fez um escarcel e o rapaz fez o gol de bicicleta muito bonito nem bicicleta uma puxeta sempre tem puxeta falando do Bebeto né é uma puxetinha foi bonito olha só e o vôlei né Zé não sei se já tem novo técnico mas o Renan caiu fora todo mundo pedindo Bernardinho acho que vai ser ele né não está difícil imaginar outro já está lá ele já é coordenador diretor ele era fiscal do Renan na real meio do lado para ver o que o Renan estava fazendo o Renan conseguiu classificar ali foi na bacia das almas ali no tie break contra a Itália nossa situação difícil mas classificou parabéns mas ele está dá para ver que ele estava muito desgastado ele falou que era por questões até de saúde ele teve aquela covid bizarra a gente teve ele no programa antes ou depois da covid você lembra? logo depois eu acho é né ele ficou muito tempo internado foi punk a situação dele eu adoro eu adoro o Renan acho que era super caralho eu me lembro do livro do Moacir Sklier Exército de um Homem Só mas também vou te falar o vôlei masculino desde a Olimpíada desde aquela polarização também que fez parte da aquela coisa política depois vários jogadores muito metidos ali com o antigo governo acho que deu uma queimada de filme assim eu acho difícil que não tenha atrapalhado a performance também sabe e a própria relação da seleção com o público né uma misturada de coisas ali que não estavam fora do lugar né é a seleção de vôlei foi onde mais a questão política ficou latente né com discordâncias muito claras eu acho que a gente tem que ir para o intervalo para voltar com as dicas correto Júlia você quer botar algum ouvinte na jogada correto Dan vamos para o intervalo que a gente volta com as dicas pode ser vamos porque esses intervalos são gigantescos eles estão cada vez maiores eu tenho sugestão minha e o intervalo estão do tempo normal porque acho que vocês não estão aqui vocês estão achando tudo grande mas é o tempo normal mesmo vai rápido vai rápido senão acaba o programa vamos lá na CBN fim de expediente chegou a oportunidade que você esperava novo Mitsubishi Eclipse Cross 2024 a partir de R$ 169.990 e cinco anos de garantia é a sua chance de ter o Mitsubishi vencedor do ranking Folha Mauá 2023 na prova de consumo rodoviário na categoria utilitários médios a gasolina vá até uma concessionária e aproveite no trânsito escolha a vida você já se perguntou qual é o caminho para uma saúde digestiva melhor com o nosso centro especializado em aparelho digestivo você conta com uma equipe multidisciplinar e que atua de forma integrada com tratamentos inovadores e menos invasivos agende agora a sua consulta acesse hospitalosvaldocruz.org.br ou baixe o app meu Osvaldo Cruz hospital alemão Osvaldo Cruz nossa excelência é cuidar de você responsável técnica doutora Viviane Arevalo Tabone Valente CRM 83711 Bianca Vendramini nós vamos falar voltando o intervalo sobre dicas culturais eu sei que você tem uma dica cultural aqui em São Paulo é isso mesmo Júlia os ouvintes de São Paulo podem aproveitar o terceiro festival Mário de Andrade na biblioteca que leva o nome do escritor na Rua da Consolação na República esse festival começou hoje ele é gratuito e celebra os 85 anos da missão de pesquisas folclóricas de Mário de Andrade ele vai até o próximo domingo entre as principais atrações estão os nomes da cultura e da literatura brasileira como o autor e líder Yanomami Davi Kopenawa o cantor Tom Zé e o chefe e a chefe de cozinha Helena Riso o evento também conta com uma feira de livros com a presença de mais de 50 editoras e livrarias de diferentes perfis editoriais as bancas ficarão instaladas no entorno da biblioteca na praça Dom José Gaspar e na avenida São Luís que terá uma das faixas reservadas para o evento além disso nesse ano a praça contará com a venda de alimentos e bebidas a programação completa pode ser acessada no site da prefeitura de São Paulo então fica a dica para o nosso ouvinte para o final de semana terceiro festival Mário de Andrade na biblioteca que fica lá na Rua da Consolação na República Júlia obrigada Bianca o projeto Aquários está de volta a São Paulo uma apresentação inesquecível reunindo música clássica e grandes artistas a orquestra experimental de repertório regida pelo maestro Roberto Minchuk o coro lírico municipal a campeã do The Voice Kids Isis Testa e a grande cantora e compositora Fafá de Belém venha curtir com toda a família esta grande festa da música clássica dia 14 de outubro às 17h30 na área externa do auditório do Parque do Ibirapuera evento gratuito sujeito a lotação o Aquários São Paulo é uma apresentação do Ministério da Cultura e tem a realização do Globo e CBN o evento conta ainda com a cidade de São Paulo como cidade anfitriã e o governo de São Paulo como estado anfitrião patrocínio master da Fundação Teatro Municipal patrocínio da Vibra e da Sabesp e apoio do grupo CCR por meio do Instituto CCR e da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo lei de incentivo à cultura realização Ministério da Cultura Governo Federal União e Reconstrução Papo reto hoje com a Secretária de Mulheres do PT Paulista Fernanda Cucci conta pra gente o diferencial do governo PT para as mulheres pelo que vocês lutam e manda um recado para as nossas ouvintes com o PT o Brasil voltou a ter uma política nacional para as mulheres lutamos por saúde integral políticas de autonomia financeira inclusão e pelo fim da violência de gênero com mais política para as mulheres nós teremos mais mulheres na política esse é o PT defende o Brasil defende São Paulo defende você uma explosão deixou um posto de gasolina destruído na avenida Amor Van Dias de Figueiredo na Vila Guilherme na manhã desta sexta-feira de acordo com a polícia civil um homem de 35 anos abastecia uma caminhonete quando o cilindro de gás natural veicular o GNV explodiu na traseira do carro o movimento ou momento da explosão foi registrado por câmeras de segurança no vídeo é possível ver que pelo menos cinco pessoas estavam próximas da caminhonete outros três carros pelo menos também estavam no local as pessoas aguardavam o abastecimento dos veículos quando houve a explosão logo depois o local foi tomado por uma grande nuvem de poeira e destroços o impacto da explosão danificou o veículo e partes do posto de gasolina mas felizmente ninguém ficou ferido e esse caso foi registrado pelo 13º Departamento Policial Na CBN Fim de Expediente Muito bem muito obrigado a gente acaba voltando todo o bloco agradecendo mas é pelas mensagens que chegaram de todos os cantos do mundo eu acho que foi realmente muito bacana e o professor vai dar continuidade a essa discussão nos seus canais solta a dica da semana se não acaba o programa pelo amor de Deus dica da semana eu saí do ar porque minha mãe me ligou manda um abraço pra ela ela deve estar pedindo alguma receita pra você faz alguma coisa que ela não vai fazer quer começar? manda você aí cara eu assisti One Piece falando da minha mãe lembro da minha família eu assisti One Piece com meu filho essa série é muito boa muito divertida pra quem tem filhos que já conheceram o anime vale a pena ou não conhece vale a pena ela é muito bem feita muito divertida onde? onde tá? acho que o Dan a mãe do Dan então é isso e tem o dioso pela estreia do Estorcese ah tá não que você desapareceu achei que a tua mãe tinha ligado de novo deve ter sido isso sim mas eu falei do Scorsese e do One Piece tá bom One Piece tá onde? One Piece tá no Netflix maravilha ó pra quem tá no Rio tá na reta final do Festival do Rio muita coisa boa se você corre pra conseguir ingresso pra quem tá em São Paulo mais especificamente na Serra ali em Santo Antônio do Pinhal tem a festa literária da Mente Chiqueira com um monte de autores interessantes como Bruno Paes Manso Julian Fuchs na TV na HBO tem o Risco Iminente é uma série inglesa do mesmo criador do Line of Duty com uma das protagonistas do Line of Duty é bem bacana é a esquadrão anti-bombas de Londres base em cima desse grupo e não posso esquecer é nova ou antiga Zé? é nova é nova tá na primeira temporada já foi renovada pra segunda são seis episódios na HBO tá lá Risco Iminente repete o nome que eu vou assistir hoje Risco Iminente em inglês é Trigger Point e pra não esquecer esse final de semana é imperdível no rugby chegamos às quartas de final vai ter cada jogão extraordinário começa amanhã meio dia com Gales e Argentina depois tem um jogo extraordinário entre os dois dos favoritos os All Blacks Nova Zelândia e Irlanda quem passar daí tem muita chance na minha cabeça pra levar o título domingo meio dia Inglaterra e Fiji Fiji é o time mais imprevisível do mundo e depois outro jogo extraordinário que também podem ser daí sai provavelmente um dos finalistas França e África do Sul é só jogão pra quem gosta de rugby ou pra quem tem um pouco de interesse esse é o final de semana pra você se inteirar do esporte que você vai ver jogos incríveis duas coisas que eu esqueci uma é Menomegal eu não vi mas eu indico porque tem todo mundo que participou desse filme é bacana a começar pela excelente Sophie Charlotte no papel título maravilhosa não perca é isso e a outra dica não era dica era falar do urso mas a gente nunca consegue desenvolver se você como eu tá assistindo o urso e em algum momento você desanima se anime porque o último episódio é maravilhoso é uma ótima temporada essa segunda é muito bonita eu diria é bonito delicado interessante é é muito bonito pode completar que eu vou falar depois que você completar que o programa acabou mais completa não é só isso acabou falar que o urso toca Riem pra caramba então a gente tem o mesmo gosto também eu e o diretor não a trilha é ótima é muito boa a trilha acabou então tchau abraço pra dona Eva mãe do Dan que ligou no meio do programa uma coisa maravilhosa que a gente adora que os pais fazem com a gente quando a gente tá online mostra o carinho deles pela gente que eles querem falar como o programa tá bom mas o programa ainda tá no ar né e a gente tá no aplicativo abraço pra dona Eva pra dona Ivete minha mãe pro seu Pedro meu pai e semana que vem se tudo der certo o Teco retorna depois dessa negociação árdua acho que ele vai conseguir um lugarzinho no camarote do cruzeiro do safadão um abraço pra todo mundo até a semana obrigado Carlos Greco que não produziu mas participou quer dizer produziu não tava ao vivo mas participou mesmo assim e a Júlia Castelo na produção e a todo mundo que participou valeu gente muito obrigado boa noite na CBN fim de expediente oferecimento hospital alemão Oswaldo Cruz nossa excelência é cuidar de você Apresentação Dan Stubach José Godoy e Luiz Gustavo Medina repórter CBN repórter CBN Sexta-feira 13 de outubro de 2023 a reunião do Conselho de Segurança da ONU nesta sexta-feira terminou sem consenso sobre um texto final participantes do encontro afirmaram que as conversas vão continuar de modo informal para a costura de um documento que reflita uma posição de acordo entre todos os membros a reunião do Conselho foi antecipada para hoje a pedido do Brasil que preside o órgão neste mês de outubro o encontro em Nova York foi comandado pelo ministro das relações exteriores Mauro Vieira ele disse que o Brasil vai se esforçar pela chegada de um acordo dentro do Conselho de Segurança e ressaltou a preocupação com as mortes no conflito um dos principais temas foi a criação de um corredor humanitário que ligue a faixa de Gaza ao Egito a Polícia Civil do Ceará investiga a morte de um jovem de 23 anos que foi nocauteado em uma competição amadora de luta durante o confronto com outro participante João Vitor Penha foi atingido com um soco na cabeça e imediatamente após o golpe caiu no chão um desmaiado ele chegou a ser socorrido mas não resistiu o caso aconteceu em Jericoacoara na terça-feira no horário de Brasília 8 horas 3 minutos Repórter CBN as principais notícias do dia a cada meia hora ainda na rede CBN informações com Samanta Klein de Brasília Maira o ministro das relações exteriores Mauro Vieira disse agora depois da reunião do Conselho de Segurança da ONU que o governo egípcio aceitou receber os brasileiros que estão na faixa de Gaza a negociação com o Egito é fundamental para a saída desses brasileiros na manhã de sábado 22 cidadãos que estão na região norte de Gaza serão levados em um ônibus mediado pela representação diplomática do Brasil em Ramalá para Caniúnis cidade mais ao sul e próxima da fronteira Mauro Vieira ainda lembrou que já há um avião da Força Aérea Brasileira esperando em Roma para a saída desses brasileiros e repatriação Maira Obrigada Samanta ainda em Brasília Débora Fortuna Maira olha os senadores Alci Lucas protocolou nesta tarde um relatório paralelo ao que será lido pela relatora Elisiane Gama na CPMI dos ataques golpistas o chamado voto em separado é um mecanismo realizado por parlamentares que divergem do parecer dado pelo relator o relatório de Alci pede dois indiciamentos o do ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino por pelo menos nove crimes e também do general Gonçalves Dias por quatro crimes o relatório da senadora Elisiane Gama será apresentado e lido na próxima terça-feira em 17 de outubro em seguida a oposição deve pedir vista e a votação deve ocorrer apenas no dia seguinte dia 18 a expectativa até o momento é que outros parlamentares também apresentem um parecer o que o o o o o o